Fala Web Designer, beleza? Aqui é o Denis do Dicas de Sites. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns pontos importantes aqui e como eu configuro, tá? O plugin SiteGround Security, tá bom? Que é o plugin que eu tô utilizando agora de segurança, tá? Tô fazendo alguns testes e bem simples e fácil de configurar, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, primeiramente, vou fazer aquele basicão, né? Adicionar novo, em plugins, adicionar novo. E instalar aqui, ó, SiteGround. Só colocar SiteGround que ele já vai aparecer alguns plugins aqui da própria SiteGround. Aí eu tenho aqui, ó, SiteGround Security, tá bom? Ó, última atualização há duas semanas, 300 mil instalações ativas, compatível com essa versão do WordPress, que nesse caso é a 5.9, tá? Que eu tô utilizando aqui essa última, beleza? Então, já tá aqui certinho, vem aqui em configurações, eu vou dar dashboard aqui primeiro. Simples, dashboard simples, né? Ó, tem nada aqui. E vou em SiteSecurity pra explicar um pouquinho pra vocês, tá? Ele já vem até ativado alguns aqui. Eu vou desativar tudo, certo? A coisa eu jogo pra cá, minha cara feia, e deixo aqui do lado, beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou traduzir essa página pra facilitar pra vocês, tá? E pra mim também. Primeiramente, tá? Ele tem esse ponto aqui, que é o quê? Ele vai bloquear, tá? Bloqueia e proteja as pastas do sistema. Ele vai bloquear as pastas, tá? Ele vai colocar uma linha lá no arquivo .htaccess pra poder... É... não vir, assim, nenhum hacker mostrar nenhum... inserir nenhum script malicioso nelas. Beleza? Opa, ficou em inglês de novo, mas tudo bem. Esconder a versão do WordPress, tá? Aqui, basicamente, você vai esconder, você vai retirar, né? Remover a versão do WordPress do HTML do site. Tá? Essa versão aqui, basicamente... Ah, mas pra que eu vou fazer isso, Denis? Existe um ataque que os hackers, eles... É... programam lá os robozinhos pra encontrar. Por exemplo, eu tô na versão 5.9. Na versão 5.8.1, tem uma vulnerabilidade. Eles vão colocar lá pros robozinhos encontrarem essa versão aqui do seu site, tá? Pra poder conseguir acessar o seu site através dessa vulnerabilidade nessa versão. Então, eu escondo aqui também, tá bom? Basicamente, eu ativo tudo. Vou explicar pra vocês aqui. Quer dizer, não tudo. Desabilitar temas e plugins editor. Aqui, isso aqui é mais pra desabilitar, pra poder não dar nenhum problema em você editar. Que nesse caso, é isso aqui, ó. Quer ver? Aqui já tava desabilitado, né? Geralmente, a aparência aqui... É... Eu vou atualizar pra mostrar pra vocês. Como eu desabilitei... Deixa eu ver se ele... Aqui, ó. Editor de arquivos de tema. Tá bom? Geralmente, vem esse padrão. Eu geralmente tiro. Porque eu não vou utilizar nada disso. E no site do cliente, também não. Então, eu já desabilito. Caso alguém entre lá pra fuçar, não sei... Já não vai ter esse problema aí de colocar código errado. Meu, que mexeu ali, você sabe que é fogo, né? Quem manja, sabe que o negócio é feio. Desabilitar XMLRPC. Basicamente, esse XMLRPC é tipo assim... Quero fazer um post através do meu celular. Tá? Você acessa com XMLRPC, tá? Ele foi criado pra isso. Mas hoje em dia, nem precisa mais, tá? Só que ele não foi ainda desabilitado. Não sei por quê. O Jetpack, por exemplo... Tem esse ponto. O Jetpack, ele usa esse XMLRPC. Porque eu acho que pra você ter o aplicativo do WooCommerce... Você tem que ter o Jetpack ali instalado. Tá? Se não me engano. Não vou deixar isso como certo. Mas quando eu fiz o teste, foi assim. Eu tive que ter o Jetpack. Todo mundo conhece aqui, provavelmente, o Jetpack. E instalei o aplicativo pra fazer teste. Mas como ele usa XMLRPC, eu já deixei quieto. Falei, melhor não. E eu pego e desativo. Tá? Assim não tem nenhum perigo. Beleza? Força HTTP Strict Transport Security. Que é o quê? Ele basicamente... Geralmente, o que acontece? Alguns sites, você acessa o HTTP e ele redireciona pro HTTPS. Tá? Existe um ataque que chama Man in the Middle. Alguma coisa assim. Que é um pouco chato. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição também. Do XMLRPC, desse ataque Man in the Middle e tal. Pra você dar uma estudadinha. Tá? Mas basicamente, isso daqui vai forçar o seu site a acessar. O navegador a acessar o seu site diretamente no HTTPS. Tá bom? Por isso que eu acho bacana e é bom deixar habilitado. Esse RSS e Atom Feeds e tal. É basicamente, quando você tem um blog e quer que a pessoa assine algo dentro do seu blog pra receber o conteúdo, etc. Eu sempre deixo ativado. Até hoje eu fiz alguns blogs já. Mas eu também deixo ativado porque não preciso utilizar essa função. Tá bom? Advanced CSS Protection. Que é o quê? Geralmente isso daí é proteção de SQL, não. Injeção de script malicioso dentro do seu site e tal. Que é ataque XSS, né? Cross Site Script. Alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui o link embaixo também. Caso você queira estudar um pouco mais. Eu não gosto de ficar passando muita coisa. Que eu gosto de ser direto e reto. Explicar mais básico aqui mesmo. Pra você entender por que eu tô utilizando isso daqui. Tá bom? Eu habilito também pra não ter nenhum perigo. Tá? Delete the default readme.html. Esse aqui é um arquivinho que vem com HTML. Com HTML, ó. Com WordPress. Ele basicamente tem algumas informações ali da sua versão, do seu WordPress, etc. Eu sempre apago, tá? Sempre deleto ele. Porque hackers também pode utilizar. Mas, Denis, você já não fez isso aqui, ó. Escondeu a versão do WordPress? Aqui você apaga o arquivo. Readme.txt. Aqui você apaga o site do HTML. Apaga a versão do HTML. Tá bom? Então, essa parte tá ok. Agora a gente vai pra login security. Certo? Aqui é mais de login mesmo. Custom URL login. Como que funciona? Muita gente sabe, né? Que o padrão é o quê? Meusite.com.br barra wpadmin. É o padrão. Certo? É bom o quê? Eu não alterava, mas eu comecei a alterar agora. Depois que eu fui lá no WordFence, ele não tem esse ponto aí de alterar. E eu gosto agora. Dei uma estudadinha e realmente é bom alterar. Por que não, né? Por que não? Eu altero por quê? Geralmente, os hackers, eles... Também, né? Igual aquele esqueminha da versão, eles fazem pra URL de login. E qual que é o padrão? WpAdmin. Obviamente, eles vão colocar seu site nisso daí. Então, ó, vamos contando aqui. Esse ponto de URL de login. Imagina se o site tem essas vulnerabilidades. URL de login já WpAdmin. Um ponto. Senha fraca. Segundo ponto. Usuário Admin, que é o padrão. Terceiro ponto. Quarto ponto. É aquele outro do... Deixa eu voltar aqui no Site Security. Ah, tá. Aquele outro da versão do WordPress. Quarto ponto. Não ter proteção aqui pra XSS. Quinto ponto. XMLRPC totalmente... Adeus dará. Sexto ponto. Então, já tem... Meu... Isso daqui já ajuda bastante. Obviamente que não é só isso, né? Simplesinho. Existem outros pontos aí. Mas que não vem agora a esse vídeo. Tá? Pra poder te ajudar a manter a segurança aí. O padrão mesmo, o mais básico de todos é usuário. Não pode ser Admin. Tanto que a gente vai falar um pouco ainda. E segundo ponto. A senha tem que ser forte. Tá? Tendo esses dois, cara. Já é meio caminho andado. Tá? Então, custom login URL. Você pode alterar aqui, por exemplo. Colocar... Sei lá. Sei lá. Pronto. Sei lá. Você pode deixar assim. Então, seu site vai ser o quê? Site teste.judicatesites.com.br barra sei lá. Em vez de WP Admin, vai ser sei lá. Entendeu? Você pode deixar aí. Login Access. Como que funciona? Vamos supor. Eu tenho o meu IP aqui no meu computador. Tudo certinho. E eu só acesso... Só acesso o meu site por ele. Tá? Nunca vou acessar por outro lugar. Eu posso vir em configurar aqui. E adicionar o meu IP. Tá? Assim, nenhum outro IP vai acessar. Porém, eu não coloco isso. Eu não habilito. Porque vai que eu estou fora de casa. Sem o meu notebook. E vou usar um computador com outro IP. Pronto. Já bloqueio. Aí eu me lasco. Entendeu? Então, eu prefiro não colocar. Fator de autenticação. Tá? Como que funciona? Basicamente, ele pega uma coisa que você sabe. Com uma coisa que você tem. Ou seja, eu sei meu usuário e senha. Certo? E eu tenho o meu celular. E aí você vai conseguir, através do seu celular, um código para acessar aqui. Geralmente é o Google Authenticator. Eu já fiz alguns testes. Mas eu vou te falar. É chatinho, tá? Porque você toda hora... Pá! Acessou de novo. Vai meu celular de novo. Vai meu celular. Às vezes o celular está lá. Você tem que levantar para pegar. Se você esqueceu o celular em casa, já ferrou tudo. Entendeu? Então, eu não costumo também habilitar esse fator de autenticação aqui, não. Tá? Mas é muito bom. Disable common username. Ou seja, admin. Se tiver admin, você já vai ter que alterar. Tá? Você altera. Ele pede aqui também. Se tiver admin, você alterar para colocar um bem mais forte. Tá? Pode colocar seu nome mesmo. Não pode ser admin. Tá bom? Porque isso daí admin é o padrão. Então, ah, sou um hacker. Qual o nome de usuário eu vou escolher? Ah, de mim. Entendeu? Então, é bom você evitar isso daí também. Tá? Limit login attempts. Que é o quê? Você seleciona a quantidade de erros que tem. Então, vou acessar meu WordPress. Vou colocar três. Certo? Eu deixo cinco geralmente. Eu deixo três geralmente. Tá? Tentei uma vez. Beleza, Dennis. Tentei a segunda vez. Beleza, Dennis. Tentei a terceira vez. Beleza, não. Pum. Tá bem. Você vai ficar uma hora sem acessar aqui o seu painel. Tá? Beleza. Passou uma hora. Tentei uma vez. Beleza. Tentei a segunda vez. Beleza. Tentei a terceira vez. Pum. Bloqueado por 24 horas. Passou as 24 horas. Fez de novo. Primeira, segunda, terceira. Errou. Sete dias. Tá? E aí ele vai para a atividade aqui. Nesse caso aqui já está ok. Tá? Essas são as configurações que eu faço nessa parte. Eu coloco o URL de login também. E aí ele vem para essa questão de activity log aqui. Bloqueado. Tá vendo? Aí você vem aqui só e... Se você realmente ficou 24 horas, uma hora. Na verdade, se você ficou uma hora, ele já dá um bloque aqui. Ele, opa, esse P aqui está estranho. E já vem aqui. Depois você pode vir e desbloquear. Beleza? Então, é basicamente isso. Tá? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Relacionados a XML RPC, Feed, Atom, RSS e tal. E etc. Tá bom? Só para você caso você queira se aprofundar um pouco mais. Beleza? Então é isso. Espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Ativa o sininho. Tá? Porque senão você não vai ver muitos vídeos meus aqui. Tá? Eu tenho certeza que pode te ajudar algum aqui. Certo? Me segue no Instagram também, que eu abro caixa de perguntas todo santo dia. Posto conteúdos diários sobre tudo que tem a ver com criação do site. Beleza? Então é isso. Espero realmente que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Tamo junto. E um abraço. E um abraço. E um abraço. Amém.